5 passos para você sair do total zero e cantar bem como você sempre sonhou. Meu nome é Ícaro e você está no canal Cantar Bem. Aqui você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. E hoje eu vou passar para você 5 passos que você deve seguir para sair do total zero. Se você é desafinado, acha que não tem talento, você sair desse nível e se tornar um cantor como você sempre sonhou. Eu quero começar aqui do nível bem zero, bem inicial. Então vai vendo os passos que a gente vai passar aqui e identifica em qual passo você está hoje para você saber qual o próximo passo. Escreve aqui para mim também nos comentários para eu saber e te ajudar a entender mais o nível que vocês estão aqui no canal. E para a gente começar no nosso primeiro passo, eu quero antes agradecer ao patrocinador desse vídeo. E o patrocinador desse vídeo é você, membro do canal. Você que faz parte do nosso clube de membros. Se você ainda não faz parte, é só clicar aqui no botão seja membro, clica nele, dá uma olhada em todas as condições especiais que você vai ter aqui no canal. E esse vídeo é oferecido pelos membros que contribuem mensalmente com esse canal e fazem com que esse nível de qualidade de vídeo chegue até você. Vamos lá, para o primeiro passo. O primeiro passo, você está lá, você nunca pensou em aprender a cantar e do nada você fala Poxa, quero cantar, mas como é que funciona isso? Será que dá certo? Será que dá para aprender? O primeiro passo que eu tenho para te passar é o passo que eu chamo de espiar. Você vai investigar, vai dar uma olhada em como é esse negócio de aprender a cantar. Realmente dá para aprender a cantar ou eu tenho que nascer com alguma coisa especial? Já adianto que você não tem que nascer com nada especial, tá? Você tem que nascer com força de vontade e capacidade de não desistir. Como que funciona essa etapa de espiar? Você vai entrar lá no YouTube, vai digitar, ah, como eu faço para cantar bem? Talvez foi o que você digitou. Se foi isso, escreve aqui para mim também nos comentários. Você vai cair num vídeo como esse. E aí eu vou te explicando como funciona uma aula de canto, vou passando alguns exercícios, tem vários vídeos de exercícios aqui no canal. Você pode pegar exercícios desde o nível iniciante até o nível avançado aqui no canal, além de poder ser meu aluno no meu curso completo. Você que escolhe o caminho que você vai seguir. Começa a espiar, vê se você gosta do assunto, vê se você gosta da forma como os professores falam, o caminho, vê depoimentos de outros alunos, pessoas que começaram do zero como você quer começar. Dá uma olhada em tudo isso. Espia mesmo. Entra em vários vídeos, em vários canais, não precisa ficar só no meu. Se você gostar, eu agradeço que você fique aqui, veja vários vídeos e dê like em todos, inclusive nesse. Mas espia bastante, investiga, tenta descobrir como é que funciona a técnica vocal. Mas chega uma hora que você vai ter que parar de olhar. Então a gente vai para o segundo passo, que é o passo de experimentar. Agora a gente vai sentir o gostinho, a gente vai colocar o dedo lá na água. Sabe quando você quer entrar na piscina e coloca só a pontinha do pé lá para saber se a água está fria? Mais ou menos isso. Você vai fazer o seguinte. Aqui no meu canal, vou até te ajudar a fazer isso aqui pelo meu canal mesmo. Vai ter uma playlist de primeiros passos. Dá uma olhada nessa playlist, eu vou passar para você os primeiros passos e os primeiros exercícios de canto que você pode fazer. Dá uma olhada, faz um exercício ou outro, vê se você vai se sentir confortável para fazer o exercício, se você realmente está gostando daquilo. Porque às vezes a gente pensa que vai gostar de uma coisa, até colocar a mão na massa mesmo. Mas a gente vê, ah, é diferente do que eu imaginei que seria. Então o segundo passo é esse, experimentar. Você não precisa fazer aula nesse momento. Eu quero já te libertar disso. Você não precisa pagar um curso nem nada. Tem tudo aqui no meu canal, por exemplo. Você pode entrar lá e já experimentar algumas coisas. Tem muito conteúdo gratuito. Lá no meu Instagram também e aqui no meu canal do YouTube, no canal Cantar Bem. Digamos aí que você então gostou, é isso mesmo, nossa, fiquei empolgado, comecei a treinar, já fiz as primeiras notas, legal, gostei. Uma coisa que você precisa ter em mente também. Talvez nesse primeiro passo você vai ver, poxa, eu acho que eu não levo jeito para isso. Ninguém leva jeito, tá? O normal nesse segundo passo é você ser ruim mesmo. É você não cantar bem, você desafinar. Porque aí a gente vai ter que ir para o terceiro passo. E qual é o terceiro passo? Fazer aulas de canto. Não se tira conhecimento do nada. Você não pode acordar de manhã e falar, poxa, tive uma ideia, inventei a música. Não, você não tira conhecimento do nada. Você vai pegando coisas já prontas e vai colocando seu próprio toque nisso, sua própria experiência. Com a música funciona da mesma forma. Lembra quando você ia para a escola aprender matemática? Você não chegou do nada e aprendeu a fazer aquelas fórmulas gigantescas de matemática. Você foi para a escola e te ensinaram. Você foi para a autoescola e aprendeu a dirigir. E por aí vai. Com a música, você vai para uma escola de música ou um professor como eu, que ensina online, com acompanhamento 100% individual. O ideal é que você tenha um professor com um bom método, como é o meu método Cantar Bem, e acompanhamento 100% individual, que você tem no meu curso também. Você não precisa ficar disputando atenção com outros alunos para você enviar seu áudio, seu vídeo, para ser avaliado todos os dias. Invista em uma aula de canto. Não fica tentando aprender sozinho, você tem o perigo de se machucar, de perder tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro, o tempo é um bem que você não pode comprar depois de novo. Então não perca tempo. Invista algo no seu sonho, invista naquilo que você quer. Faça aulas de canto. Não fica tentando pegar informações só em canais no YouTube. Os canais do YouTube, tanto o meu quanto qualquer outro, mesmo que falem por aí, ah, tem um curso gratuito naquele canal. Não tem. Um curso precisa de metodologia passo a passo, que vai de acordo com a sua dificuldade, a sua facilidade e acompanhamento individual. Que canal do YouTube que dá isso? Nenhum, tá? Então você vai precisar fazer aulas de canto. O quarto passo é ter paciência. Quando a gente começa a fazer aula de canto, a gente se depara com vários exercícios que a gente pensa que às vezes não está chegando em lugar nenhum. Porque as coisas levam tempo mesmo. Você vai desenvolver a sua coordenação, você vai desenvolver o condicionamento da sua voz, vai desenvolver o seu ouvido musical. E aí você começa a ter os primeiros resultados. Mas isso não leva uma semana, não leva um mês, não leva dez. Isso leva tempo. De pouco em pouco você vai construindo esse novo conhecimento, essa nova habilidade que é cantar. Mas se você ficar com pressa, querendo, poxa, já faço aula dois meses, ainda não estou cantando nenhuma música. Saiba que o normal é isso, porque a gente tem muitas bases para corrigir no começo. A gente precisa corrigir a forma de respirar, a forma de abrir a boca, a forma de entoar os sons. Você tem muita coisa para ir corrigindo até ter material para formar uma primeira música. Claro que a gente não vai esperar esse tempo todo para cantar com você, você que é um aluno de canto, você que está começando do zero. A gente vai cantar já com o que você tem. O resultado não vai ser bonito no começo, porque você está aprendendo. Só por isso. Não é porque você é ruim, você não tem dom, ai meu Deus, não. É porque quando você não sabe fazer uma coisa, você não faz bem. E você está na aula para aprender. Então paciência, se apega ao processo, deixa as coisas caminharem, arruma. Por isso que é bom para o professor que você confia, para ele não ficar te enrolando também. E o próximo passo é se inscrever nesse canal. Se você ainda não é inscrito, clica aqui no botão inscrever-se, se inscreve nesse canal. Se você já é inscrito, considera se tornar membro do canal clicando em seja membro. Os membros do canal, eles têm prioridade nas respostas nos comentários, gravações das lives, vídeos exclusivos que aparecem só para os membros. Então, inscreva-se e se torne um membro aqui do canal. Quinto passo, enquanto você vai clicando em inscrever-se e se tornar membro. O quinto passo é divirta-se. Não fique esperando você estar 100% pronto para cantar. Arruma um amigo que toca violão, um amigo que toca baixo, faz uma banda, um amigo que toca teclado, ou se você mesmo toca, vai para cima. Vai lá na sua igreja, vê como é que funciona para entrar no grupo de louvor, se o nível que você já está hoje já permite você entrar ou não, se você precisa estudar mais, o que é normal também. Mas vai cantando, grava suas músicas e coloca no Instagram, canta em casa sozinho, vai brincar no karaokê, porque cantor precisa fazer música. Se você não canta, nunca canta, se você só fica fazendo exercício, aquele monte de exercício chato, você vai desanimar. O normal é que você desanime, porque você entrou nessa para cantar, e não para ficar fazendo brrr, brrr, lá, 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 lá. Não. Então pega a música que você gosta, fecha os olhos e canta ela. Mesmo que agora saia uma lástima nas primeiras vezes. Você vai usando isso como ferramenta para ir se desenvolvendo. Professor, tentei cantar essa música? Como eu posso dar uma melhorada aqui? E seu professor vai te ajudando. Faltou algum passo aqui? Escreve aqui para mim nos comentários. E fica aqui a playlist de primeiros passos para você começar a treinar a sua voz da forma correta. Clica nela e não perde tempo. Tempo é dinheiro. Vai lá estudar. Tchau. 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 Tchau.